É garantido, mas eu acho que eu vou pegar no tiro oitenta e três, mano. Só pra me fuder, Tereira. Não é possível, mano. Você pegou no último tiro? Pô, ganho de um foi no último tiro, mano. Foi sofrido, aí, ó. Nossa, aí é gordo o bagulho dela, mano. Puta, velho. Nossa, que isso? Mas deixa eu botar no meter, né, mano. Muito fácil, né? Agora é que começa o desafio, mano. Prazeroso. É, puta merda, é bom demais. É melhor contra o guixinho e dá tiro, mano. Tem conta. Você joga o jogo todo dia só por causa desse propósito, mano. Vai tomar no cu. Nossa, que arma horrorosa. Porra, essa daí já tem os cinco dela já, Fih. Tá na minha terceira já. Quadradão, porra, mano. De roda. Porra, Fih, faz favor, Fih. Lança tua arma pra mim. Ah, Vicky, não é possível. Puta, que pariu. É essa aí? Essa daí. Essa daí. Sem ser garantido. Esse não era garantido. Esse... É absurdo, Felipe. É absurdo, porra. É absurdo, mano. Não tem como. Eu acabei de falar. Mano. Puta que pariu. Deixa eu... Você falou agora. Acabei de falar, mano. Simplesmente o brabo, porra. Felipe, não dá aí. Tô com tiro extra pra caralho. Menos de 40 tiros, peguei os dois.